Oi gente do YouTube, a gente vai fazer a festa de Feliz Ano Novo aqui na casa da minha avó e eu vou mostrar as coisas, ali é minha avó Aqui o seu avô Zó, avô Zó, avô Zó, avô Zó tá cozinhando Aqui o gênio, aqui o manchão e aqui é a mesa Olha as taças Olha o gênio, a cor mesmo Vou mostrar aqui no canal, olha que eu ganhei de Natal essa Depois eu vou mostrar pra vocês, eu costurando assim E aqui ó, é a cozinha da minha avó O churrasco tá lá atrasado Vamos na churrasqueira, Karina Vamos nessa churrasqueira aí Churrasqueira boa Ó, a avó tá terminando aqui, que a avó gosta de deixar as coisas limpas Então ela já vai lavando a goce Vó Agora eu vou mostrar pra vocês no lugar que vai acontecer o churrasco A churrasqueira A churrasqueira O Fábio Já fazendo churrasco E aqui o Fábio Aqui o copo O copo da minha casa Fábio Oi, tu inventes? Uhum Minha mãe A rua O meu carro É esse E eu já Agora eu vou mostrar O quarto da minha avó Aqui ó Olha aqui Minha avó bota muito de adesivo Aqui ó O banheiro aqui Aqui O pente tava um cabelo Porque eu acabei de pentear o cabelo Tá vendo? Aqui minha avó dorme nessa parte de baixo E eu não ia sair de cima E agora eu vou mostrar minha roupa pra vocês Aqui Aqui eu tô Com esse penteado E brusa amarela Blusa E short branco E eu tô usando chinelo Vermelho Da olímpia palito E é só isso E eu vou Gravar mais pra vocês Quando chegar as pessoas Tá? Então tá Até logo Gente do YouTube Tudo bem? E aí E aí